Fala tropa, o pessoal me pediu aí, me chamou aqui no PV aqui, pedindo um vídeo para testar o hack, entendeu? E tal, aí tipo assim, eu baixei outro hack, fiz outro tipo de hack, entendeu? Aí vou testar aqui, para vocês aqui, o vídeo da descrição aí para download vai estar embaixo aí, entendeu? Aí só vocês clicarem aí, deixa o like, entendeu? Deixa o like que isso ajuda bastante, viu tropa? Então bora lá! O vídeo não sai muito bom, porque eu não manjo muito dessas paradas não, entendeu? Aí bora aqui, bora aqui, bora aqui, bora aqui, bora aqui, bora aqui, bora aqui de boa. Beleza, tá abrindo o jogo aí. Bora o celular. Vai pisar um grátis aí, né? Trapa para nós, divertir um pouco no jogo aí, entendeu? Então vamos lá, estou testando junto com vocês aqui, entendeu? É a primeira vez também que eu estou testando aqui. Bora aqui, bora aqui, bora aqui me dar essa conta minha convidada, entendeu? Porque eu tenho a conta de um grátis que não é de rato, entendeu? Porque eu fiz isso aqui, mas não gosto de rato agora, porque minha conta de desfeita é minha, eu uso nessa convidada. E aí, digamos? Agora eu posso começar esse arquivo aqui. Agora eu já posso ativar? Agora eu estou ativando? Agora eu e os 60. Aqui nós estamos ativando aqui também. Essa daqui, oh, Speedhacker, eu gosto de deixar o Karlqv. aqui é o medkit, aqui é de capa, boot, tá bom, e é só, aqui vê essas quatro primeiras de cima aqui, e vou, bora, logo, começar a partida aqui a gente vai ver se tá funcionando belezinha, entendeu, a hora é que tá na partida aqui a gente testa, isso aí vai cair no rack que atrapalha a gente, porque ele me torna o rack, e vou ativar esse parafite aqui, diz que ele tá caindo direto né, ele tá funcionando, tá aí, caindo direto ó, eita, olha só, caiu, veio aqui, bora pegar uma arminha aqui né, fazer uma arminha aqui, pelo lugar que caiu no mitbuna, velozidade aí tá aqui, velozão, velozidade aí tá buco, caçando uma arminha com a boca ali atrás ali, mas eu tô sem arma de longe, então é dificulta, tem uma arminha aqui ali, olha só com a boca aqui, eu morri com um rack, um morro com muito alta na partida, muito, muito muito, o que tem O problema do meu, David, pô. Meu Deus do céu, não é porque eu conto essa vida. Vamos tentar de novo, pô.